Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, com muito amor e muito carinho, mais uma pílula inspiradora noturna do nosso amado Evangelho. É feriado no Brasil, aqui, dia da consciência negra, mas estamos juntos na nossa amada pílula. E você já sabe, na pílula noturna, você manda sua pergunta lá no site institutonamastê.com.br. Ai, gente, pergunta da Laís. Ai, eu amei aqui a pergunta dela, tomara que vocês gostem também. Vamos lá. Indo direto, né? A Laís fala o seguinte, Ricardo, estou adorando o que você fez com a Black Quântica. Eu sei que parece que não tem nada a ver, mas eu sinto que isso vai me ajudar muito a desenvolver espiritualmente. Porque boa parte dos problemas que eu tenho são de relacionamento com a minha família, principalmente com os meus pais. E eu tenho um grande bloqueio em relação à autoestima, porque eu já tive problemas no meu trabalho no passado. Nunca consegui um bom salário, já tive, acho que tomei bomba, eu tive bomba, uma coisa assim, em concurso público. Acho que é isso que ela foi reprovada, né? Em concurso público. E eu acredito que eu posso ter a chance de superar esses limites. Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade que você fez. Nunca imaginei que seria capaz de estudar tantos cursos de uma maneira tão acessível. Que Deus te abençoe. E a minha pergunta é exatamente sobre isso. Por que tanta gente tem resistência à mudança e a estudar, mesmo quando as oportunidades batem na porta delas? Eu pergunto isso, porque eu vejo que até mesmo na questão espiritual é assim. Aí fala que ela tem uma irmã chamada... Ah, gente, acho que eu não vou falar o nome da irmã dela, porque é esquisito, né? Ela não pediu o segredo. Vamos chamar de S. Acho que é melhor assim. Eu tenho uma irmã chamada S. Ponto. E ela tem dificuldades espirituais, mas não vai na casa espírita. Eu tenho uma preguiça danada para trabalhar emoções, mas é muito desequilibrada. É impressionante a resistência para aprender coisas novas. É como se já soubesse de tudo. Enfim, por que isso acontece? Parabéns por tudo. Uau! Bem, Laís, primeiro, eu fico super contente. Por isso que eu fiquei feliz aqui com a sua pergunta, a sua colocação, porque a gente faz um trabalho de tanto amor e tanto carinho e só Deus sabe disso, né? Não tem como vocês saberem. Eu espero que vocês sintam. Quem nos acompanha há muitos anos sabe. Juntas instituições de caridade, só de pílulas, né? Daqui a pouco já a gente chega a 15 mil em mais de 10 anos, sem falhar um só dia. Várias maratonas. Eu falo, 90% de todo o conteúdo que a gente oferece é gratuito e de nível internacional. Minha mente e minha alma estão muito em paz com isso, né? Não tem ninguém que nos acompanhe de verdade que possa dizer que não tem conhecimento de qualidade para melhorar espiritualmente, existencialmente, não é que não possa melhorar na parte financeira. Isso, com certeza, não tem. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, eu agradeço, claro, o seu reconhecimento. A galera, ontem na Black Quântica, nossa, enlouqueceu muita gente chorando ao vivo. Eu fiquei emocionado, né? Porque eu nunca imaginei que fosse causar esse frisson, esse impacto, essa promoção que a gente fez. Aí foi lindo, realmente foi muito lindo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a dificuldade, sabe? Que muita gente tem de mudar. E eu me sinto, assim, companheiro delas, porque eu também já tive as minhas dificuldades de mudança. Sabe? Eu também já tive cabeça dura para muita coisa. Ou, às vezes, a gente fica com aquela sensação, né? Será mesmo que isso é para mim? Vai resolver o meu problema? Será que não vai? Por exemplo, é como a pílula. Você, de repente, ouve uma pílula sobre um determinado assunto que, para você, fez um sentido enorme, porque você está pronta para isso, você está madura para isso. Aí você fala, nossa, eu vou mandar para minha irmã, essa que você falou. Aí você manda. De repente, ela não está pronta, né? Bate nela e é refratário. Quer dizer que a pílula é ruim? Não. Quer dizer que a sua irmã é ruim? Não. Simplesmente não teve a conexão ali naquele momento. Mas, talvez, semana que vem, talvez mês que vem, talvez o ano que vem, a mesma pílula, para a mesma pessoa, ela vai achar a melhor coisa do mundo. Aliás, eu estou falando isso porque nós já vivemos isso aqui. Eu já tive relatos, não é só um, é no plural, de pessoas que falaram, nossa, eu fui impactado, né? Normalmente é mãe que manda, é mãe, esposa, vida e regra é isso. É parente, né? Manda, não desistiu de mim, eu enchi o saco, para de me mandar essas pílulas e tal. Hoje eu não vivo sem. Eu falei, chegou a hora. Então, certamente, não só sua irmã, mas como aconteceu comigo no passado, talvez com você, com muita gente, nós temos o nosso tempo de despertar para tudo, né? Para absolutamente tudo. Eu vi, por exemplo, ontem, já que você tocou no assunto da nossa Black Quântica, hoje, desculpa, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente abriu uma promoção gigantesca na palestra de ontem. Eu estou falando isso aqui tem duas semanas, né? Mas, às vezes, você está ouvindo só hoje. Então, a gente abriu ontem e muita gente não acreditava que eu ia fazer o que eu fiz, né? Que a nossa equipe ofereceu o que ofereceu. E eu mostrei por A mais B, contei toda a história e é 150% transparente, né? São dois anos totais de acesso ao curso, deu um ano total, né? Gratuito. Acessa seis dos nossos melhores cursos para que as pessoas possam transformar a sua vida espiritual, emocional, de relacionamento. É isso que eu estou falando. As pessoas não acreditarem pelo valor que a gente ofereceu. Mas, enfim. Então, ontem, quando isso foi feito, eu vi muitos depoimentos de pessoas que nos acompanham há muito tempo, há muitos anos. E algumas, claro, que começaram agora, mas dizendo assim, Ricardo, agora eu estou pronta. Bem, coincidentemente ou não, a maioria foram de mulheres, né? Porque tinha um A no final. Agora eu estou pronta. Olha que lindo, né? Tipo assim, chegou minha hora, nunca imaginei que ia ser possível. Percebe? Mas por que isso ocorre? Porque essa pessoa não desistiu. Porque nós, aqui na nossa parte, a gente não desistiu de vocês. Eu falo, vocês podem desistir de mim. Eu não vou desistir de vocês. Então, esse é o meu conselho. Não desista da sua irmã. Não desista de ninguém. Desperte a sua consciência. Vá melhorando cada vez mais. Aproveite todos os cursos aí da Black Quântica, né? Que você pegou e estuda mesmo muito, né? Nossa, Vida Sem Bloqueios vai ajudar você a desbloquear as suas questões inconscientes. Relações humanas vão te ajudar muito a solucionar conflitos familiares. O nosso curso da Vida Quântica dispensa comentários, né? Você vai se tornar uma co-criadora incrível. Vai lá e espalha essa luz para todo mundo, né, gente? Que está ao seu redor, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença grande. Bem, gente, hoje foi uma pílula noturna especial, tá? Me desculpem, mas eu trouxe esse assunto aqui porque eu achei muito legal e está pertinente. Foi uma coisa nova. A gente nunca tinha feito isso antes. E hoje à noite, mesmo no feriado, às 20 horas, eu vou fazer uma palestra. E eu quero te convidar sobre as cinco leis espirituais do sucesso. É uma palestra que eu estou querendo fazer já há um bom tempo. E eu escolhi hoje à noite para a gente falar sobre isso. Vai ser às 20 horas, nosso canal do YouTube e do Insta. Então, se você quiser estudar um pouco mais comigo sobre as cinco leis espirituais do sucesso em todas as áreas da vida, para você aproveitar ainda melhor a sua encarnação, a sua existência, eu te espero daqui a pouquinho. Convidado? Olha, obrigado a você que mesmo no feriado escuta as pílulas inspiradoras do bem, que mesmo no feriado compartilhe as pílulas com as pessoas que vocês amam. E, se fizer sentido, Black Quântica está valendo, está aberto o link de inscrição, está no banner da pílula por enquanto, já já a gente vai fechar, né? E, quem sabe, pode ser a chave que você estava esperando para mudar algumas coisas na sua vida. Tomara! Até breve e até muito, meus amigos, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho